Fala galera, começando mais um vídeo no canal Doggames, se você é novo por aqui se inscreva, deixa seu like e vamos acompanhar esse jogão entre Vasco e Flamengo. Papi do Juiz, começam as emoções, são os primeiros movimentos do primeiro tempo. Milton Pereira, Sampaio, Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Rafael Pires são os assistentes, o trio é goiano. Tem espaço. Sport TV, somos todos campeões. Filiadinha, bateu pro gol! Gol! A marca do artilheiro, com o de quem sabe, de um grande financiador. Filiadinha, comemora, dá demais pra você curtir de novo, por um outro ângulo pra você. Filiadinha, comemora, dá demais pra você curtir de novo, por um outro ângulo pra você. Filiadinha, comemora, dá demais pra você curtir de novo, por um outro ângulo pra você curtir de novo. 1 a 0, anima muito o jogo, dá gás. Tentativa pela esquerda. Gabriel. Trabalhando na direita. Juiz entendeu que não teve nada. E aí? Não, pra mim nada. Falta. Falta do jogo, não foi a foto com grande intensidade. A câmera lenta, talvez, até amplia um pouco a entrada do jogador, mas não achei que foi pro cartão. A câmera lenta, talvez, até amplia um pouco a entrada do jogador, mas não achei que foi pro cartão. O jogador, 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 o jogador. Passa na boa, passa... Vai cá pro gol! Gol! Um lindo gol brilha a estrela do ordineiro! Pra ganhar, pra ganhar, pra curtir! Domina! Vai ver com o Ribeiro! Condição legal! Tem jogo, tem jogo! Esse é o climão do campo pra você! Puxa pro meio! Bateu pro gol! Gabriel! Tentativa pela esquerda! Recebe o Tom Ribeiro! Tem falta! Bateu colocado! Na trave! Marcado o impedimento! Sport TV! Somos todos campeões! Vivo! Viva tudo com 4G mais rápido do Brasil! Tira e fala, não ganha muita distância! Tem espaço! Bola sobra trabalhando! Tem espaço! Vai ver o Tom Ribeiro! Tem a bola dominada! Levantou a cabeça! Busca uma boa opção! Bola sobra trabalhando! Andrei! Está jogando com personalidade! Beleza de bola! Condição legal! Tem a bola dominada! Bola sobra! Bola sobra trabalhando! Ligados, né? E dando ritmo! O jogo é interessante apesar de poucas chances de gol por conta disso! Aplicados na marcação sem a bola! Mas procurando acelerar o jogo! Não é aquele que você fica cozinhando a bola, jogando de lado! Não! Eles estão procurando correr em direção ao gol! Tem a bola dominada! Puxa para o meio! Vai ficar na cara do gol! Deu o lateral! Andrei! Trabalhando na direita! Andrei! 2 a 0! Tem espaço! Deu o lateral! O que é isso, hein? A Domicila vai fazer a festa! Puxa para o meio! Na ultrapassagem! Você ouviu ali? Está valendo o lance! Recebe o Tom Ribeiro! Puxa para o meio! 14 minutos, primeiro tempo! Ajeitou! O Sport TV News justifica por dentro de tudo o que rolou nos jogos de hoje! Fique ligado no Sport TV News diariamente! Após os jogos da rodada no Sport TV! Fabrício Puxa pro meio Gerson Gerson Bola sobra trabalhando Tem espaço Levanta a cabeça Faz o toque Puxa pro meio Passe sensacional Cruzou Toque de cabeça Sport TV Somos todos campeões Vivo, viva tudo Com 4G mais rápido do Brasil Gabriel Ótimo, bateu colocado Gol É do Flamengo A marca do Arquireiro Jovem Chávez Um grande Filipe de favor Erra que é um Filipe de cabeça Acreditou E acabou E que passe O passe faz E a massa Empata o jogo Tem espaço Trabalhando na direita Pediu na frente Olha a bola Puxa pro meio Puxa pro meio É o erro que existe Até aqui É que você fazer Essa ligação direta Dos zagueiros Buscando a profundidade O ideal é que no desarme Você procure os jogadores Mais capacitados Do meio de campo Pra que ele sim Leve essa bola Com qualidade Até a frente Cariou o lance Deu o lateral Recebe o Tom Ribeiro Gabriel Tem bolinha Tem gol Tá sozinho Tem muita categoria Xinga Trabalha bem Tem bolinha Tem gol Tá jogando com personalidade Gabriel Bola sobra Trabalhando O corpo Deu uma foto Que bem Marcão Você aponta Para cartão Além do jogador Está numa posição Vantajosa No campo Se não aplicar O cartão Vai ficar Devendo Toque de cabeça Sport TV Somos todos campeões Bradesco Abra sua conta Meio Pelo app André 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 Puxa pro meio Puxa pro meio Gabriel 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 Condição legal Condição legal Consegue o cruzamento Passe sensacional Domino Tomina Tem jogo Tem jogo Tem jogo Esse é o climão do campo Para você Passe longo Bola sobra Trabalhando Consegue o cruzamento Ayrton Ayrton Categoria Que drible bonito Tira Saiu a bola Tricô Se complica Perde a bola Tamba ativa Dela esquerda Tem espaço Esticada de bola Na boa Ayrton Ayrton Esse é Ayrton Ayrton Tem a bola dominada Pega Pega o torre dele Levanta a cabeça Faz o toque Liso garoto Vai pra cima Sempre vertical Visando o gol Levantou a cabeça Busca uma boa opção Bom lançamento Bom lançamento A frente Consegue Toque de cabeça Que loucura Esse jogo Tá bom Tá bom Levanta a cabeça Puxa pro meio Passou bem Passou bem Levantou a cabeça Busca uma boa opção Estão jogando mal Deu um presente Tem espaço Consegue o cruzamento Beleza de bola Beleza de bola Comina Comina Final Passe sensacional Bola sobra Trabalhando Trabalhando Está jogando Com personalidade Foi só no corpo Não falta Também marcado Andrei Tem espaço Tem espaço Tem espaço Está sozinho Tem muita categoria Clareou o lance Marcada a falta Saiu a bola Tem muita categoria Cruzamento Pode ser um grande momento Vai pra confiança Bateu Sport TV Somos todos campeões Vivo Viva tudo Com 4G Mais rápido Do Brasil Olha a bola E você está vendo De novo A finalização Tem a possibilidade De finalizar De média distância Vai ter emoção Até o fim Cruzinhos a puta O fim do primeiro tempo Moradores vão deixando Gramado Por enquanto 2 a 1 Aplausos 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 Amém. 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 Domina. Puxa para o meio. Fabrício. Vai ver com o Ribeiro. Boa virada. Bateu colocado. Que loucura esse jogo, hein? Tá bom, hein, Ed? Tem espaço. Tem espaço. Bola sobra trabalhando. Tem espaço. Tem espaço. Bola sobra trabalhando. Trabalhando na direita. Olha a bola. Tendo domínio. Bola sobra trabalhando. Triplô. Consegue o cruzamento. É escanteio. Se complica, perde a bola. Tem espaço. Condição legal. Bonito drible. Condição legal. Mais uma vez. A devolução. Passe longo. Toque de cabeça. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A marca do artilheiro. Do Marcos. Do Marcos. Do Marcos. E um grande finalizador. Vida comemora. Vida comemora. Pra você correr de novo. Por um outro ano. Pra você. Pra você. Cresce, cresce muito no jogo Bola para o lado, é jogo de campeonato Tem a bola dominada Clareou o lance Bola sobra trabalhando Clareou o lance Buscando o jogo, tribando Ótimo, ótimo Bateu colocado Não costuma perder gol assim não Olha só como ele sobe sozinho Tem espaço Cortou Olha a bola Vai ver o Tom Ribeiro Gabriel Gerson Ayrton Gerson Vai ver o Tom Ribeiro Na ultrapassagem Você ouviu ali Tem jogo, tem jogo Esse é o climão do campo Para você A chance A chance O que o Stoeman perdeu gol assim não A chance A chance A chance A chance Puxa para o meio Levanta a cabeça Faz o toque Foi só no corpo A falta foi bem marcada Isso é a falta para o cartão Além do jogador Está numa posição Vantajosa no campo Se não aplicar o cartão Vai ficar devendo No centro Vantajosa no campo Corteu e pediu o grito da galera Tem escanteio. Grande defesa. Percebe com Ribeiro. Percebe com Ribeiro. Percebe com Ribeiro. Cortou. Passe longo. Gabriel. Ótimo, ótimo. Vidal. Está jogando com personalidade. Passe sensacional. Vidal. Usa o corpo, consegue o giro. Tricolor. Gerson. Tem jogo, tem jogo. Esse bateu colocado. Acho que vai perder gol assim não. Achei que ele poderia ousar um pouquinho mais. Ser mais agressivo para tentar essa vitória. Ganha dividida. Gabriel. Fabrício. Trabalhando na direita. Pede. Bola trabalhada aqui. Está valendo o lance. Condição legal. Saiu a bola. Tem bolinha. Tem gol. Beleza de bola. Saiu a bola. Puxa para o meio. Domina. Vai ver para o Ribeiro. Consegue o cruzamento. Dando ativa pela esquerda. Vidal. Ajeitou. Salvou. Ótima defesa. Tem espaço. Tem espaço. Passou bem. Tem espaço. Saiu a bola. É tiro de meta. Sport TV. Somos todos campeões. Caixa colocando as pessoas em primeiro lugar. E agora vai mexer no time. Não tem outra saída. O time não está dando a resposta. Força. A pedra do Ribeiro. Levantou a cabeça. Busca uma boa opção. Saiu a bola. Puxa para o meio Boca Tem espaço Pede Bola trabalhada aqui Tem espaço Tem espaço Esse é o Everton Ribeiro Ayrton Está sozinho Tem muita categoria Gerson Esperto fazendo a roubada Olha a bola Gabriel Pede bola trabalhada aqui Pega com Ribeiro Bola sobra trabalhando Tem bolinha Tem gol Paga geral Exatamente pelo critério Começou a deixar o jogo seguir E agora deu o cartão Saiu a bola Saiu a bola Vidal, clareou o lance, Gerson, xinga, trabalha bem, Gabriel, Gabriel, condição legal, saiu a bola, é tiro de meta, Sport TV, somos todos campeões, Fiat Mobi, façam um test drive, puxa para o meio, trabalhando na direita, Gerson, esse é Gerson Ribeiro, pede, bola trabalhada aqui, Gerson, beleza de bola, consegue o cruzamento, esperto fazendo a roubada, tripô, Gabriel, tem espaço, Andrei, tem falta, Sport TV, somos todos campeões, Fiat Apple, você não dirige, você sente, pediu na frente, tem espaço, tem espaço, Sport TV, somos todos campeões, Fiat Apple, você não dirige, você sente, pede, pede, bola trabalhada aqui, pediu na frente, na entrada da grande área, ajeitou, se não acerta a finalização, é um bom campeonato, que tal, bom lançamento, a frente, a bola sobra trabalhando, tem espaço, pede, bola trabalhada aqui, pede, bola trabalhada aqui, na ultrapassagem, você ouviu ali, Marlon, bola sobra trabalhando, puxa para o meio, o contra-ataque pode ser muito perigoso, esticada de bola na boa, tem a bola dominada, falta foi claríssima, sentindo perna direita, e sentindo muita dor, tira, tira, pede, bola trabalhada aqui, faz a distribuição, Gerson, trabalhando na direita, Gerson, arrasca a ETA, bola sobra trabalhando, pede, pede, bola trabalhada aqui, liso garoto, vai para cima, sempre vertical, visando o gol, cruzou, não saiu do cruzamento, não saiu do cruzamento, passou bem, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, a gente se encontra no Sport TV, na troca de passos, Sport TV, somos todos campeões, do cruzamento, Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto